Quem é, afinal, Lúcifer? Será ele a mesma serpente que tentou Adão e Eva no paraíso? Ou a serpente era apenas um emissário dele? Lúcifer é o Satanás que, de acordo com a permissão de Deus, tentou Jó? Ele é o mesmo Satanás que confrontou Jesus no deserto com suas perguntas enganosas? Será ele a estrela da manhã mencionada em Isaías? Será que ele é aquele descrito em Ezequiel como o perfeito em seus caminhos até que a iniquidade fosse encontrada nele? Ele é aquele que caiu do céu como um raio, conforme mencionado em Lucas? Ele é o diabo, o dragão, a antiga serpente amarrada por mil anos que arrastou consigo a terça parte dos anjos celestiais, como descrito em Apocalipse? Que força das trevas é essa que tem seduzido e cativado o mundo por mais de dois mil anos? Quem é verdadeiramente essa criatura fracassada criada por Deus? Quem é o diabo? Quem é Lúcifer, o maior párea de todos os tempos? Qual é a sua verdadeira origem? Seu pecado? Seu verdadeiro nome? Se ele era perfeito, como pôde pecar? E se ele pecou, Deus não o teria criado perfeito? Mas Deus é perfeito. Como podemos resolver esse paradoxo? São mistérios envolvendo Lúcifer. Paradoxos que revelam a essência. Lúcifer, o primeiro rebelde do cristianismo, seguido por Eva, a segunda rebelde, seguido por Cain, que foi rejeitado por Deus. Se Deus, como bem argumentou Jack Miles, é um membro quase virtual da família ocidental e está entrelaçado no DNA da civilização ocidental, então, o que dizer do diabo de Lúcifer? Afinal, a outra face da moeda deveria acompanhar o sucesso daquele. Como o homem ocidental equilibra a hipótese de Deus com a hipótese de Lúcifer? Será que apenas as histórias de Troia, de Ulisses e de Jesus são suficientes para a humanidade, como sugeriu Borges? E a grandiosa trajetória de Lúcifer, onde se encaixa? Na obra Biografia do Diabo, o crítico Alberto Costé argumenta que o diabo é a dor de Deus. O escritor Essa de Queiroz, no conto O Senhor Diabo, sugere que o diabo é a figura mais dramática da história da alma e que talvez sinta nostalgia do céu. Harold Bloom, em Anjos Caídos, instiga os humanos a se solidarizarem com o velho Satã, pois afinal, todos nós também não passamos de anjos caídos. Surgem, então, duas perguntas interessantes. Primeiro, seria Satanás apenas uma criação imaginativa de Deus? Segundo, seria o diabo apenas uma criação do homem, moldada à sua imagem e semelhança? O autor Giovanni Papini, cujas convicções oscilaram entre o ceticismo e o catolicismo, lançou um livro intitulado O Diabo – Apontamentos para uma Futura Diabologia. Nele, ele descreve Lúcifer como o anjo fulminante e elabora uma espécie de suma diabológica. Para Papini, o diabo merece ser perdoado, pois foi um personagem necessário para a paixão de Jesus e colaborou com isso, sendo talvez o único inocente nesta tragédia. Ele sugere que Satanás talvez esteja aguardando desde o início por um gesto de compaixão de Deus, de Jesus, dos cristãos e dos homens. Papini examina o pensamento do escritor Númida, Lúcius Caicilius Firmianus, conhecido como Lactâncio. Em sua obra, sugere que Lúcifer foi nada mais, nada menos do que o irmão do Logos, o verbo, ou seja, de Jesus Cristo. Papini analisa a interpretação de Lactâncio, vejamos, no Espírito primogênito, como o lado de todas as virtudes divinas e que Deus amou sobre todos os outros, é fácil reconhecer o verbo, isto é, o Filho, por excelência. Mas a narrativa de Lactâncio faz pensar que o outro Espírito, igualmente dotado, era o secundogênito do Pai. O futuro Satã seria de estar-te nada menos que o irmão mais novo do futuro Jesus Cristo. E Satã não teria sido invejoso do homem, como sustentaram S. Cipriano S. Ireneu e S. Gregório de Niça, mas invejoso, sim, do próprio irmão. O teólogo Paul Tillich, em sua obra Filosofia da Religião, postula que o demônico surge em contraposição ao divino, ambos inseridos na esfera do sagrado. O demônico é o sagrado precedido por um sinal menos, o antidivino sagrado. Carlos Eduardo Brandão Calvani, ao analisar o pensamento de Tillich, acrescenta que se trata do sagrado negativo, destrutivo, porém ainda sagrado, uma vez que provém do mesmo abismo de onde emana a graça. O jesuíta Martins Terra, em sua obra Existe o Diabo? Respondem os teólogos. Declara que a existência do diabo nunca foi negada por nenhum papa, nenhum concílio, nem nunca foi posta em dúvida por nenhum heresiarca. Logo, é um dogma de fé. Em resumo, se você não acredita em Deus, é considerado ateu. Mas se não acredita no diabo, também é considerado ateu, já que a crença nele é um dogma de fé. Portanto, assim como existem os sem Deus, agora também existem os sem diabo. Não é à toa que Jorge Luiz Borges considerava a teologia um gênero semelhante ao gênero fantástico. Peter Stanford, em sua obra O Diabo, uma biografia, baseado nos estudos de Freud, interpreta as acusações lançadas pela Inquisição contra as mulheres consideradas bruxas como o reflexo do alto nível de repressão sexual na Idade Média, representando um inconsciente sexual reprimido de forma monstruosa. Ele argumenta que as possessões demoníacas eram, na verdade, transtornos psiquiátricos que foram decaindo no século XX com o avanço da medicina e das ciências. Assim, o papel do diabo, a partir do século XX, foi relegado aos consultórios dos psiquiatras. Stanford concebe o diabo como uma linha maligna e atemporal do inconsciente coletivo ocidental, representando um grave distúrbio cerebral, uma psicose funcional ou uma esquizofrenia coletiva ocidental. No entanto, Stanford argumenta que o diabo não está desaparecendo. Na terceira parte de seu livro, em um capítulo intitulado Ainda é muito cedo para um obituário, ele sugere que a cultura popular ainda sustenta a crença no diabo. E o cristianismo reluta em aposentar seu filho rebelde, visto que ele serve como um símbolo de temor e é usado nos momentos de crise e falta de fé. Por outro lado, Alberto Costé, em sua obra Biografia do Diabo, O Diabo como Sombra de Deus na História, conclui que, no século XIX e XX, Satanás continuou sendo um grande personagem literário. Ele sugere que a maior estratégia do diabo para sobreviver é se tornar um personagem de ficção e nos convencer de que ele não existe, como afirmava Baudelaire. No conto Nostalgia do Amor Ausente, o Almor Santos dá voz ao rejeitado dos mil anos do cristianismo. Chamo-me Lucifer, aquele que traz a luz. Assim cantavam os anjos menores, até que lhes foi proibido este canto. Desde então, meu apelido corrói os tempos anunciando aquele que arma ciladas. Basófia, o homem dispensa Satanás e sabe perder-se por si mesmo. No livro de Provérbio diz, A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Se a glória de Deus é encobrir, como mencionado em Provérbios, parece que a glória dos escritores é investigar. Creio, logo duvido. Não creio, logo questiono. Questionar Deus e o Diabo Entre as maiores perguntas do Ocidente estão estas. Deus existe? Quem criou Deus? No entanto, por que não abordar a questão da existência divina a partir de uma perspectiva teológica antitética? O Diabo existe? Você acredita no Diabo? Uma vez que a presença do Diabo é inquestionável na teologia cristã e na literatura ocidental, podemos destacar alguns aspectos das possíveis biografias do Diabo na Bíblia, bem como o impacto do Diabo nos estudos teológicos e literários. Ao examinarmos cuidadosamente o Antigo Testamento, percebemos que não há menção ao Diabo. Sua concepção, nascimento e evolução ocorreram em paralelo com o surgimento do cristianismo. No Antigo Testamento, encontramos o relato da tentação envolvendo a serpente que conduziu a queda de Adão e Eva, conforme descrito em Gênesis. Também há o ritual do dia da expiação e o bode expiatório mencionado em Levítico. Posteriormente, no surpreendente livro de Jó, encontramos a primeira menção a Satanás. A associação da serpente ao Diabo provavelmente foi influenciada por mitologias e lendas de outras culturas do Oriente Médio, onde a serpente era vista como símbolo de sabedoria, astúcia e poderes maléficos. A simbologia do bode expiatório é complexa e sujeita a diversas interpretações. Alguns o veem como representação de Jesus, carregando os pecados e sendo sacrificado no deserto, enquanto outros argumentam que o bode expiatório representa o Diabo, responsável pela culpa humana ao induzir os primeiros pais ao pecado. Com o tempo, o bode também passou a ser associado exclusivamente ao Diabo. O livro de Jó, considerado um dos mais filosóficos do Antigo Testamento, narra uma disputa entre Deus e Satanás, descrito como um dos filhos de Deus, que frequentava o céu com intimidade. Jó é submetido a duas provações extremas, perdendo tudo o que tinha, inclusive sua saúde, mas não renega a Deus. Este livro levanta questões profundas sobre o sofrimento humano e a justiça divina, sendo interpretado como uma teologia do sofrimento. Satanás, neste contexto, é visto como um instrumento da vontade de Deus, e o confronto real é entre Deus e Jó. Embora Jó questione a justiça divina, Deus não responde diretamente, mas demonstra seu poder avassalador. Se Deus é onisciente, por que ele provocaria Satanás? Afinal, nem mesmo Satanás pode ser tentado além do que pode resistir. O autor deste livro imagina Jó sofrendo em um mundo governado por um Deus que faz apostas com o demônio, manipulado e controlado por ele. Explicitamos essa rápida exegese para ilustrar que, no Antigo Testamento, não existe a figura do Diabo. Tanto o bem quanto o mal procedem de Deus. Citamos alguns exemplos. A destruição de Sodoma e Gomorra, a Torre de Babel e as Dez Pragas do Egito. Gerald Messadier, em sua História Geral do Diabo, corrobora o pensamento ao afirmar que Deus, no Antigo Testamento, é simultaneamente o bem e o mal, enquanto o diabo é apenas seu servidor. Na teologia do Antigo Testamento, só há um polo no universo e o diabo desempenha apenas um papel conforme a vontade do Criador, sendo o sofrimento pretendido por Deus. O Novo Testamento inicia com o episódio envolvendo o diabo, a tentação de Jesus, relatada em Mateus. Ele é descrito como o tentador, mas Jesus não se assusta com sua presença, parecendo que são conhecidos de longa data. Jesus resiste à tentação. Em todo o Novo Testamento, há muitos casos de possessão demoníaca, como o do endemoninhado de Gadara. Jesus curou diversos endemoninhados e a palavra demônio passou a ser associada ao diabo. No Velho Testamento, Satã é uma palavra em hebraico que significa adversário. Em Jó, Satanás é um membro do conselho de Deus. A palavra grega, daimon, passou a ser designada para o diabo no Novo Testamento. Essa mudança na etimologia da palavra causou confusão, pois daimon originalmente poderia ser um espírito bom ou perverso, mas no Novo Testamento foi associado apenas ao espírito do mal. Daí vem a origem do termo endemoninhado, aqueles que estavam possuídos pelo diabo. O Novo Testamento avança e com ele o diabo progride. O evangelista Lucas relata que Satanás entrou em Judas levando-o a trair Jesus. Isso sugere que Judas, outro marginal do Novo Testamento, era inocente. Jesus também foi acusado pelos fariseus de estar endemoninhado, pois, segundo eles, expulsava demônios pelo poder de Belzebú. Lucas destaca que os demônios foram os primeiros a reconhecer a divindade de Jesus, proclamando, Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno! Bem sei que és o Santo de Deus! Os párias reconhecem o escolhido e iluminado antes mesmo dos discípulos amados. O evangelista João o descreve como homicida desde o princípio, pai da mentira e príncipe do mundo. Em seguida, o apóstolo Paulo, em suas cartas, instiga os cristãos de sua época a reconhecerem a existência do diabo. São Pedro adverte em sua primeira epístola, Sede sóbrios e vigilantes, O diabo, vosso adversário, anda ao redor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistile firmes na fé. No Apocalipse, escrito em torno do ano 100 d.C., finalmente estabelece-se a conexão entre a revolta de Lúcifer, a queda dele e de um terço dos anjos, a queda de Adão e Eva, o episódio da serpente no paraíso, a tentação de Jesus e o grande Armagedon, a batalha final do bem contra o mal. Citando, houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também lutaram o dragão e seus anjos. No entanto, não prevaleceram. Nem mais se encontrou lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado o diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo, foi lançado para a terra e com ele, os seus anjos. Vamos agora da figura do diabo na Bíblia para o conceito do diabo discutido pelos teólogos, já que a teologia dedica quase tanta atenção a ele quanto a Deus, dada a notoriedade que essa criatura alcançou ao longo do tempo, equiparando-se à do seu Criador. Na teologia, uma vasta quantidade de obras e concílios abordaram a trajetória e a existência de Lúcifer, tornando-se uma tarefa monumental relacioná-los todos. A existência tanto de Deus quanto de Satanás são consideradas dogmas do cristianismo, e negar a existência de qualquer um deles é visto como heresia. A Bíblia explana claramente que a maldade presente no mundo físico é influenciada e impulsionada por um reino habitado por espíritos caídos, invisíveis. Vejamos. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nessa insidiosa e condenável campanha para frustrar os desígnios do verdadeiro Deus, esses espíritos malignos são liderados por Satanás, o Deus deste mundo. Vejamos. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da Glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É típico dos autores bíblicos estabelecerem uma ligação entre o mundo tangível e o invisível de forma tão abrupta que surpreende momentaneamente o leitor. Quando Pedro expressou sua aversão diante da ideia da morte de Jesus, o Senhor o repreendeu com um para trás, Satanás. Do livro do profeta Isaías e Ezequiel, emerge um quadro relativamente extenso de Satanás antes de sua rebelião. O profeta Ezequiel fala quem foi Satanás antes da queda. Vejamos. Você estava no Éden, no Jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio e diamante. Berilo, onyx e jaspe. Safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Ele era o ser mais glorioso de toda a criação, uma das mais magníficas obras de Deus, um ser celestial resplandecente que refletia de maneira perfeita o esplendor de seu Criador. Por isso, ele era chamado apropriadamente de Lúcifer. Esta palavra tem origem em uma raiz hebraica que significa brilhar, sendo utilizada exclusivamente como título para se referir à estrela mais luminosa, cujo brilho perdura mesmo após o surgimento do sol. Ezequiel também vai falar sobre o lugar de Lúcifer. Ezequiel declarou que este anjo exaltado estava no Éden, jardim de Deus. Aqui, a referência não é ao Éden terreno invadido por Satanás para tentar a humanidade, mas sim ao lugar do trono, onde Deus reside em absoluta majestade e perfeita pureza. Ezequiel também se refere a este lugar como o Monte Santo de Deus, onde Lúcifer andava entre o resplendor das pedras. Essas descrições não se encaixam no Éden terreno, mas são mais apropriadas para a sala do trono de Deus, conforme retratado em outras passagens das Escrituras. Satanás é identificado como o querubim da guarda ungido. Querubins representam a mais alta hierarquia da autoridade angelical, sendo designados simbolicamente para guardar o trono de Deus. Lúcifer foi consagrado por vontade deliberada de Deus para a nobre tarefa de guardar o trono do todo glorioso Criador. Ele é descrito como possuidor de beleza incomparável, envolto em luz radiante, dotado de sabedoria e habilidade ilimitadas, mas também dotado do poder de fazer escolhas morais reais. Portanto, a mais básica obrigação moral de Satanás era permanecer fiel a Deus, lembrando sempre que, independentemente de sua posição elevada, ele era apenas uma criatura. A pergunta final é como o pecado entrou no universo? É evidente que a entrada do pecado está conectada à rebelião de Satanás. No entanto, como surgiu o impulso perverso no coração de alguém criado por um Deus perfeitamente santo? Diante desse enigma, devemos reconhecer que as coisas ocultas pertencem a Deus. As reveladas, no entanto, pertencem a nós. Vejamos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Três realidades claramente reveladas merecem ser enfatizadas. Primeiro, a queda de Lúcifer resultou de sua determinação insondável e perversa de usurpar a glória que pertence exclusivamente a Deus. Nisso reside a essência do pecado, o desejo e a determinação de viver como se a criatura fosse mais importante que o Criador. Segundo, Satanás é totalmente e exclusivamente responsável por sua escolha perversa. Nisso, existe uma dimensão insondável. Alguns argumentaram que Deus deve ter sua parte de responsabilidade por este e todo outro crime, pois se fosse da sua vontade, poderia ter criado um mundo onde tal rebelião fosse impossível. Outros afirmam que, se Deus tivesse criado um mundo onde apenas pudesse ser feita a sua vontade, não poderia incluir agentes morais feitos à imagem de Deus, dotados da capacidade de tomar decisões reais e, consequentemente, de escolher adorar e amar a Deus. Há verdade nessa observação, mas também há mistério. O relato deixa claro que o orgulho levou Lúcifer a cair em uma terrível armadilha, mas nada explica como tal orgulho de perdição poderia surgir no coração de uma criatura de Deus não caída e perfeita. No entanto, não há mistério quanto ao fato de que Satanás é totalmente e justamente responsável por seu crime. Ezequiel afirma explicitamente que Lúcifer era perfeito desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. A culpa moral é dele e somente dele. De fato, em toda a sua extensão, a Bíblia afirma que Deus governa soberanamente o universo moral e controla todas as coisas, inclusive a maldade de homens e anjos, para que correspondam aos seus propósitos perfeitos. Mas também ensina que Deus não deve e não será responsabilizado por essa maldade de forma alguma. Contudo, segundo a Bíblia, podemos afirmar que Satanás não é o secundogênito do Pai, conforme afirma alguns escritores, visto que não temos base bíblicas para defender essa tese. Podemos concluir que Satanás, o diabo, é a antiga serpente que tentou Eva no jardim, conforme afirma Apocalipse, e que o seu propósito é a destruir toda a criação de Deus, conduzir as pessoas a pecarem contra Deus, conduzir o mundo à perdição. Portanto, o fim dele já está decretado por Deus, e todos aqueles que derem ouvidos a Satanás terão o mesmo fim. Agora eu te pergunto, a quem você serve nesse mundo? A Deus ou a Satanás? Não se engane com o tempo. Um dia, cada um de nós prestará conta ao Senhor de tudo que fizemos nessa terra. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ainda vive no pecado, ainda dá tempo de se arrepender e buscar o Senhor. Busque o Senhor enquanto você pode achá-lo. Se arrependa de seus pecados, seja batizado, busque o Espírito Santo para você andar em novidade de vida. Procure uma igreja que esteja pautada na palavra, para você congregar e participar da comunhão no corpo de Cristo. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto